Olá pessoal, meu nome é Paula Vakian, eu sou analista de desempenho da Confederação Brasileira de Taekwondo e eu vim apresentar aqui para vocês um novo projeto que a gente começou a conduzir agora no final de 2017. Esse novo projeto ele diz respeito à análise de luta dos atletas brasileiros de Taekwondo. Então a ideia é que a gente possa fornecer um feedback para o treinador, para o técnico, para o atleta a respeito da sua luta, do seu desempenho na luta e também dados a respeito do seu adversário. Então nós estamos criando uma plataforma online do Dartfish, que já é uma ferramenta conhecida pela WTF, que já utilizou também. Então nós estamos querendo fazer isso aqui com o Brasil, com os dados dos atletas nacionais. Então a ideia é que a gente possa coletar os dados das cinco principais competições nacionais do ano de 2018 e ter esse banco de dados com acesso para todos. Já foi realizado um projeto piloto para que a gente pudesse ver a viabilidade disso tudo ocorrer, que foi realizado agora na Copa do Brasil, em Brasília, há pouco tempo. Então a gente já tem uma coleta básica. Eu queria agradecer muito a equipe de arbitragem por toda a ajuda, a colaboração em nomeação dos arquivos e toda a ajuda realmente que eles deram para a gente, todo esse suporte. Infelizmente a gente perdeu algumas das lutas, teve arquivos que não tiveram os três rounds completos ou algum arquivo que realmente sumiu, a gente não conseguiu localizar, mas são coisas que a gente já vai antecipar para os próximos eventos. Então a partir desse piloto, a gente criou um protocolo, um protocolo de análise básica. Existem possibilidades mais complexas de se trabalhar com análise de dados, mas a gente quis usar nesse primeiro momento o mais simples possível para a gente ver realmente a viabilidade de executar esse projeto. Então mais uma vez eu agradeço a todo o suporte que nós tivemos na competição, já antecipando também para que isso fique cada vez melhor, a gente necessitará no futuro de colaboração, de ajuda de mais pessoas. Então eu vou deixar o meu e-mail aqui embaixo, quem quiser, tiver interesse realmente em colaborar, em alimentar esse projeto, que entre em contato comigo. A partir de agora então eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona a ferramenta online e como a gente pode interagir com os gráficos e com os dados que ele fornece. Bom, dando continuidade então, eu vou mostrar para vocês como ter acesso ao site do Dartfish TV e poder ver as lutas da forma como elas estão colocadas. Basta acessar qualquer navegador de internet e acessar o site dartfish.tv É necessário que cada um de vocês tenha o próprio login já inscrito para poder ter esse acesso. Basta vir aqui e escolher o canal da CBT-KD. Uma vez clicado, a gente vai ter várias coleções aqui. Então eu vou clicar na aba das coleções. E vocês acessam o que está escrito aqui, Copa do Brasil 2017. Provavelmente no momento em que vocês tiverem acesso ao canal, o design já vai ter um pouquinho melhor, já vai ter algumas modificações com visual melhor. Mas apenas para ilustrar, cada uma das competições vai estar aqui ilustrada. Então, à medida que os eventos de 2018 forem ocorrendo, eles vão ser listados aqui abaixo. Então eu vou clicar aqui, Copa do Brasil 2017. Uma vez feito isso, vocês vão ter acesso aos vídeos da competição. Para essa competição em especial, a gente colocou a estatística apenas nas lutas finais. As demais lutas que não são finais, elas já apresentam as principais tags, as principais categorias, mas elas não têm os gráficos da maneira como a gente colocou nas finais. Como eu já apontei anteriormente, isso aqui é um projeto piloto, é um teste, até para a gente ver a viabilidade e o tempo de se realizar essas análises. Eu vou clicar então aqui, aleatoriamente, em uma das lutas. Vou pegar a final adulta da categoria até 58 kg. Quando eu clico, vai abrir aqui do meu lado esquerdo o vídeo do combate. Então, todo o vídeo, os três rounds nesse caso. Como eu já disse antes, nem todos os combates a gente conseguiu ter acesso à luta inteira. E aqui do lado direito, a gente vai ter as ações que ocorreram e o tempo que elas ocorreram de acordo com a gravação do vídeo. Então, a gente tem as ações em vermelho, efetuadas pelo atleta que está usando o colete vermelho, assim como em azul, o atleta que está utilizando o colete azul. Se a gente quiser mais informações a respeito, o próprio título da luta já traz isso. Então, eu já trago aqui a categoria adulto, a fase em que a competição, a fase da luta, nesse caso, a final, a categoria de disputa dos dois atletas. Geralmente, como a gente padronizou, o primeiro atleta destacado vai estar na cor azul, versus o segundo que está na cor vermelha. Aqui o nome do evento e o ano em que ele ocorre. Mais abaixo, a gente vai ter algumas tags. Para que vai servir essas palavras-chave aqui no canal do Dartfish? Isso aqui vai ajudar a gente a localizar um pouco melhor o vídeo. Então, separando, na verdade, por categorias. Se eu clicar final, ele vai me abrir todas as finais registradas nos eventos. Então, isso aqui é uma palavra-chave. Da mesma forma como eu filtrei essa categoria, eu posso filtrar mais do que uma. Então, por exemplo, eu vou zerar tudo aqui e dizer que eu quero apenas as lutas da categoria sub-21. E eu posso colocar mais alguns fatores que eu quero analisar. Por exemplo, eu quero analisar os atletas do estado de São Paulo. Eu dou um ok aqui e ele vai me achar três lutas de atletas no sub-21 no estado de São Paulo. Então, é uma maneira muito legal de a gente poder selecionar exatamente o dado que quer analisar. Ainda não tem tanta luta, mas no futuro a gente vai poder fazer isso por atleta também. Então, eu quero ver os vídeos de determinado atleta para ter uma análise um pouquinho mais completa. E aí é só fazer o mesmo procedimento, só que para o nome do atleta. Então, vamos voltar onde estávamos, aqui, a final do adulto, até 58 quilos, para mostrar como é que funcionam esses mecanismos do site. Toda vez que vocês observarem essa sigla NP, vocês observam que ela ocorre constantemente. Isso quer dizer uma ação que não pontuou. A gente tinha a opção, na verdade, de colocar nesse protocolo apenas as ações que pontuaram e qualificar um pouco melhor. Mas, partindo do pressuposto, que seria interessante verificar a efetividade na luta, então, quantos chutes foram realizados e desses, quantos pontuaram de fato, a gente decidiu colocar no protocolo esse NP que diz respeito a uma ação que não pontuou. Se a gente descer, a gente observa outras ações aqui que resultaram em pontuação. Então, quando isso ocorre, vai mostrar aqui do lado o tempo em que isso ocorreu, no caso, aos 2 minutos e 25 do vídeo, uma ação de dois pontos é executada pelo atleta de vermelho. Descendo um pouquinho mais, a gente vê que ocorre ações de um ponto, que pode ser um soco ou uma falta. Com relação à falta, é importante falar também que, quando aparece a palavra falta, não é o atleta, nesse caso aqui, de vermelho, no caso desse um ponto realmente ser uma falta. Não foi o atleta de vermelho que fez a falta, mas ele foi beneficiado por uma falta causada pelo atleta azul. Descendo um pouquinho mais, a gente consegue observar ações de três pontos. Se a gente clicar nelas, a gente consegue ver um pouquinho melhor a origem. Vou clicar aqui, então, por exemplo, três pontos. Além dele mostrar aqui o vídeo da origem desses pontos, ele vai mostrar aqui em cima também a forma como ele ocorreu. Então, foram os três pontos realizados pelo atleta, aqui no caso o nome dele, um chute, lado direito, na cabeça, que resultou nesses três pontos no segundo round. Então, a gente tem, de certa maneira, uma descrição já bem detalhada do que está acontecendo. Voltando aqui, a gente vai descer até o final, e as ações ocorrem de acordo com a temporalidade, destacadas pelo atleta azul e vermelho, como eu já mencionei, até a ultima ação que acontece. Se a gente quiser ver a luta inteira, basta clicar aqui no play, que a luta vai acontecer normalmente, e a gente consegue ver a luta de uma maneira geral. Agora, se eu clicar em algum evento específico, então, por exemplo, eu quero ver esses três pontos que foram realizados pelo atleta azul aos 9 minutos e 36 da luta. Eu vou clicar nesse evento, demora um pouquinho, mas ele já vai abrir. Então, aqui, percebam que estava 14 pontos, já subiu para 17. Eu consigo ver exatamente o momento, então, eu consigo fragmentar aquele ponto que eu escolhi para analisar um pouco melhor. Eu vou dar o replay aqui. Então, vocês podem ver a medida que o atleta efetua um chute esquerdo. Eu vou abrir aqui para ver um pouquinho melhor. Então, o atleta de azul executou um chute com a perna esquerda na cabeça, que resultou em três pontos, agora no round 3. Ainda assim, se eu quiser ações mais detalhadas desse perfil todo, eu vou clicar nesse ícone de filtro que aparece aqui ao lado, e eu consigo filtrar exatamente o que eu quero. Então, aqui, só para vocês verem. Ele vai apresentar uma estatística geral de todas as ações somadas dos dois atletas. Se eu quiser ver apenas de um atleta, então, eu vou selecionar aqui o atleta de Alagoas, por exemplo. Eu consigo ver todas as ações dele. Então, ele realizou 83 chutes, ele foi beneficiado com cinco faltos do adversário, e ele realizou uma ação técnica de soco também. Aqui, a gente tem um indicador da lateralidade dele, então, o lado esquerdo e o lado direito com o respectivo percentual. Chutes realizados no tronco e na cabeça, assim como eu já falei, aqui é a contabilização geral, tanto os que não pontuaram quanto os que pontuaram. Se eu quiser ver agora com relação à efetividade, eu observo que 89% das ações não foram efetivas para computar a pontuação. E assim também ele realizou cinco ações de um ponto, que a gente já observou lá em cima que foram provenientes de falta de seu adversário. Ele realizou aqui três ações de dois pontos e duas ações de três pontos. somando isso tudo, vai dar os 17 pontos que o atleta conseguiu na luta. Então, onde a gente consegue ver os 17? Apenas somando esses dados, a quantidade de chutes e o quanto que ele vale. Ou aqui embaixo, a gente vai ter a descrição detalhada da luta também. Então, aqui, final da categoria adulto, até 58 quilos, tem o nome dos atletas e seus respectivos estados. E aqui a pontuação por round. A gente percebe que, ao final do terceiro round, o atleta vermelho, que foi o vencedor, conseguiu 23 pontos. E o atleta azul, 17 pontos. Então, se a gente quiser voltar para conferir isso, é essa maneira. Suponhamos que eu não quero mais ver o atleta que está aqui de vermelho. Eu vou trocar e vou escolher o outro atleta de São Paulo. Ele já vai modificar os gráficos e eu consigo analisar exatamente apenas esse atleta. Se eu quiser ver a ação desse atleta por round, então, por exemplo, a gente percebe que no round 1 ele pontua menos, eu quero ver quais foram essas ações. Eu vou filtrar e vou selecionar apenas o round 1. Então, aqui eu tenho duas tags de filtro. Eu vou ter o nome do atleta e as ações dele no primeiro round. Então, dessa forma, a gente vai brincando com os dados e vai analisando aquilo que a gente quer analisar. Então, mais uma vez, a descrição está aqui embaixo. E a partir dessas keywords, dessas palavras-chave, a gente consegue relacionar tudo o que for semelhante. Por exemplo, se eu clicar na palavra masculino, ele vai me fazer um filtro de todas as lutas masculinas que estão registradas nesse canal aqui. Então, seja sub-21, seja adulto, seja cadete, juvenil, tudo o que está relacionado. Então, de modo geral, é isso. É um protocolo relativamente simples de análise. Ele vai pegar exatamente os golpes que pontuaram, mas também todos os golpes realizados. Mais uma vez, se vocês tiverem alguma dúvida de como utilizar, a partir do ano que vem, nós vamos realizar um seminário para apresentar esses dados para os técnicos e instruir um pouquinho melhor como é que funciona a plataforma. Bom, pessoal, é isso então. Acabei de apresentar essa plataforma online do Dartfish. Agora é com vocês. É experimentar, é analisar os dados, brincar um pouquinho com os gráficos, realmente aprender a mexer nessa ferramenta que vai ser muito útil para o ano que vem. Se vocês encontraram algum erro, pode ser que eles realmente oporam nessa primeira etapa, afinal, a gente realizou muitas modificações ao longo do processo. Então, se viu que o placar não condiz com a realidade, se teve algum erro de nomeação de atleta, de categoria, entre em contato com a gente, manda um feedback. Novamente, eu vou colocar meu e-mail aqui embaixo. Então, entre em contato com a gente. Se tiver alguma sugestão também de como a gente pode melhorar o protocolo, a gente vai pensar nessa viabilidade dentro do pouco tempo que a gente tem para análise. Então, agora é isso. Agora é com vocês. Vamos aproveitar essa nova experiência, trabalhar com tudo o que isso pode fornecer para a gente, toda essa melhoria que a Confederação está querendo trazer agora para o Taekwondo Brasileiro a partir de 2018, que parte dessa mudança cabe a nós também. Vou deixar aqui o meu contato, caso vocês tenham algumas dúvidas. E até a próxima. E até a próxima.